Música 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 Você tem causado a impressão que realmente gostaria? Percebe que os seus colegas de trabalho te admiram? O seu gestor demonstra que confia em você e no seu potencial? Eu sou a Cintia Knaut, especialista em comunicação e comportamento assertivo. Nessa palestra eu vou te falar sobre o quanto a qualidade dos seus relacionamentos, seja você um estudante, um profissional em início de carreira ou um gestor já reconhecido no mercado, o quanto essa qualidade vai te levar ao sucesso e vai te manter no topo. Nós vamos falar hoje sobre a influência da credibilidade e as formas indiretas em que ela pode ser reforçada na sua vida. Música Música Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Cintia Knaut e primeiramente eu quero parabenizar você que está aí do outro lado pela sua atitude em assistir a essa minha palestra. Com certeza você sabe que isso vai agregar valor à sua carreira. Parabéns! Eu quero agradecer também ao Rafael, ao organizador desse congresso online de TI, pela oportunidade de estar aqui novamente. A edição anterior foi fantástica e eu fico feliz de fazer parte dessa nova edição. Muito grata, Rafael! Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou contadora de formação acadêmica e embora eu tenha trabalhado alguns anos na área contábil, eu fui me identificando com a área de RH. E ao longo desses últimos 15, 20 anos, eu fiz diversas especializações e formações na área de gestão de pessoas, neurolinguística, dinâmica de grupos, relações humanas e com foco sempre em comunicação e comportamento humano. Porque desde a minha juventude e logo que eu comecei a trabalhar fora, esse era o meu maior desafio. Tanto nos meus relacionamentos familiares, afetivos, como também no meu relacionamento profissional. Eu me especializei em comunicação e comportamento assertivo, porque tudo aquilo que nós falamos e a forma como nós falamos tem uma grande influência nas pessoas com as quais a gente convive. Influencia muito os nossos relacionamentos e também a nossa relação com a gente mesmo. Desde 1992, durante uns 15 anos, eu liberei uma equipe de trabalho, onde eu fazia o mapeamento de processos. Eu acompanhava o desempenho e também gerenciava o relacionamento da equipe. Tudo isso para gerar melhores resultados nos processos internos. Desde aquela época, até hoje, é bem claro para mim a diferença de atuação dos profissionais. No que se refere aos seus comportamentos e a forma de se comunicar, a forma de interagir e do quanto isso influencia no crescimento ou não da carreira dessas pessoas. Nós precisamos gerar resultados. E existe um caminho a trilhar para chegar nesse resultado. Esse caminho pode ser criando pontes entre as pessoas ou pode ser criando muros entre as pessoas. Pode ser que você venha a ter uma excelente oportunidade de executar ou gerenciar um projeto. Então você já sabe também que você vai precisar de autonomia, você vai precisar da confiança da equipe, vai precisar da colaboração e do comprometimento das pessoas. Seja você um líder ou um integrante da equipe. Para se chegar a um resultado positivo, você vai ter que se relacionar com as pessoas. Não tem jeito. Goste ou não, isso vai fazer parte do processo. Na edição anterior desse congresso, eu comentei que há uns anos atrás, eu fiz um treinamento com os profissionais da área de TI em uma empresa aqui em Curitiba e eu lembro que um deles me disse, gente, ah, nós só sabemos pensar em 0, 1, 0, 1. Esse é o nosso pensamento. Pensar fora disso é complicado. Pensar que as pessoas são diferentes, que cada um é de um jeito, isso é demais para nós. A fala daquele rapaz naquele dia foi em tom de brincadeira, mas ela reflete uma grande verdade. Um pensamento bem comum de que profissionais da área de TI precisam ser expertos na técnica e que o relacionamento interpessoal não é tão importante. A forma de fazer todos esses processos acontecerem não é tão importante. O que importa é somente o resultado final. E não é bem assim. O processo, se for penoso, se for difícil, pode acabar com você, pode acabar com a sua saúde, com a sua motivação e até com a sua credibilidade. E por isso hoje eu quero falar para vocês sobre a credibilidade. A gestão da credibilidade. Nós falamos em gestão de tempo, gestão de processos, gestão de projetos, gestão de pessoas e hoje eu quero falar sobre a gestão da credibilidade. Mas por que gestão da credibilidade? Se você analisar, gestão nada mais é do que administrar algo. É estar atento, é dar a real importância a um determinado tópico. Por exemplo, quando nós estamos falando em fazer a gestão do tempo, a gente está analisando como otimizar esse tempo de um modo que a gente consiga fazer o que precisa ser feito da melhor maneira, pensando nas consequências, minimizando desgastes. Enfim, é um olhar sistêmico sobre tudo que se relaciona ao tempo. Na gestão de projetos, nós vamos utilizar ferramentas, aplicar técnicas e conhecimento para que o projeto tenha sucesso e isso vai envolver pessoas. E nós teremos que gerir tudo isso. administrar todas essas variáveis. Até mesmo porque existem situações em que a parte técnica está toda redondinha, mas as pessoas não estão colaborando como deveriam. Isso vai comprometer o prazo final, vai influenciar no nível de estresse durante todo o processo. E muitas outras coisas que aqueles que já estão atuando aí na área sabem muito bem dizer. A gestão da credibilidade, ela funciona da mesma maneira. Nós vamos olhar a credibilidade como um todo e ver de que forma ela influencia no sucesso da nossa carreira, o que ela abrange e qual a sua importância na nossa vida profissional e também pessoal. A credibilidade não tem nada a ver com as pessoas gostarem ou não de você, mas sim com o respeito que elas têm pela sua integridade e pela sua competência. A integridade vai envolver conceitos como confiabilidade e honestidade. Confiança que é construída com o tempo e com as nossas experiências. Já a competência, ela vai estar relacionada aos nossos conhecimentos, às nossas habilidades, às nossas capacidades. Nós precisamos mostrar que sabemos do que estamos falando e temos condições de entregar o que prometemos. Eu, você, qualquer pessoa precisa primeiro demonstrar ser uma pessoa confiada. O que é que o Elf, certa vez, disse? O que é confiança? Eu poderia citar uma definição encontrada em dicionários, mas você sabe o que é autocentí-la. A confiança surge quando os líderes são transparentes, sinceros e mantêm a sua palavra. É simples assim. A credibilidade que temos é a grande chave que diferencia pessoas de pessoas, profissionais de profissionais. Todos nós, antes de termos confiança em alguém, nos preocupamos com alguns aspectos sobre elas. A sua reputação, a sua sinceridade, a sua competência, por exemplo. A sua reputação é a opinião que as pessoas têm de você. Ele, por exemplo, é o rei do futebol. Ele tem a fama de bom atleta. Ele é um bom marcador de gols. Essa reputação foi construída ao longo dos anos. É como uma imagem que as pessoas vão fazendo da gente e, a partir dessa imagem, vai se associando a nós qualidades e defeitos que vão sendo validados, digamos assim, com os resultados que nós vamos oferecendo para o mercado. Para conquistar a confiança da pessoa leva algum tempo, às vezes até anos, mas para perdê-la é uma questão de segundos. Coisas pequenas, detalhes, como prometer e não cumprir, afirmar algo sem ter certeza, falta de ética, se atrasar frequentemente sem motivos coerentes. Tudo isso pode comprometer a nossa reputação e, consequentemente, minar a confiança dos outros em nós. Agora você pode me perguntar, e se a minha reputação está meio manchada, Cíntia, por alguma situação que tenha acontecido? A vida não pode parar, certo? E apagar o que aconteceu também não tem como. O que nós precisamos nessa hora é sermos assertivos, é encarar a situação de frente, aceitar que erramos. Isso é humano, virar a página. É claro que o trabalho para retomar a confiança agora pode ser um pouco maior. Existe um histórico negativo, mas isso é possível. Nós podemos dizer que será um pouco mais exigente, porque não se poderá dar margens para uma mínima falha que seja. Imagina que você cortou o dedo, começa a sangrar. E quando você não fizer algo para estancar aquele sangue, o corte vai continuar sangrando. O seu corpo vai ficar debilitado se isso persistir por muito tempo. Quando você coloca um curativo, normalmente o sangue vai estancar e inicia-se um processo de cicatrização. E quando o tempo vai demorar essa cicatrização, vai depender da gravidade do corte e do seu corpo. O seu foco precisa estar no fato de ser tampado o ferimento para estancar aquele sangue. Com a reputação avalada, a preocupação precisa sim estancar o prejuízo para restabelecer a sua imagem de pessoa confiável. A cicatriz vai ficar. Só que ela pode ser apenas uma lembrança. Se a gente agir de uma forma para corrigir a falha, se for possível, ou se a gente agir da maneira adequada para reverter esse quadro. Vai exigir da pessoa humildade e coragem. Humildade para dar a volta por cima, para reconhecer a falha. Coragem, o que será um caminho com muitos desafios. Bem mais trabalhoso do que construir a sua reputação sem nenhum histórico negativo. Humildade e coragem, que mesmo na construção de uma reputação, sem considerar históricos negativos, também são importantes. Nós precisamos ter humildade para defender os nossos princípios de uma maneira assertiva, sem agredir o outro. Ser persistente naquele em que a gente acredita. Ser correto precisa ser mais importante do que estar certo. E para isso, nós também precisamos de coragem para fazer a coisa certa, porque às vezes poderá não ser fácil. Nós precisamos nos mostrar congruentes perante as pessoas. Congruência é pensar, falar e agir de uma maneira harmoniosa. Para isso, nós precisamos ter uma comunicação e um comportamento assertivo conosco mesmos e com as pessoas. Você não pode falar sobre as suas habilidades de uma forma molenga, com a voz baixa, sem olhar nos olhos da pessoa. Isso não vai passar credibilidade. Você precisa falar em um tom de voz firme, sem agressividade, olhar nos olhos e ter uma postura proativa. Um outro ponto importante é a sinceridade dos nossos relacionamentos. Isso também vai afetar muito a nossa credibilidade. Quando nós estamos em um projeto, nós precisamos ser sinceros e deixar bem claro as nossas qualidades e habilidades, e também os nossos limites. Pensar cuidadosamente com relação ao prazo de execução, para então cumprir aquilo que se prometeu. Uma das maiores causas de irritação das pessoas é o fato de prometermos e não cumprirmos. Isso afeta todo o processo. Isso estremece parcerias, abala relacionamentos. As pessoas gostam de ser tratadas com sinceridade. Ser sincero demonstra respeito pela outra pessoa. Talvez até em algum momento elas se assustem, pois infelizmente muitas pessoas não estão fazendo uso da sinceridade hoje em dia. A agenda vai enchendo de compromissos, não querem dizer não, e aí vai prometendo e vai prometendo. Tem uma hora que não é possível conciliar tudo. Ou às vezes até está bem programado o tempo, mas não tem nenhuma brecha para algum imprevisto que possa acontecer. Em resumo, não se cumprem horários, se desmarcam reuniões, não retornam ligações importantes, se fazem desentendidos, enfim, comprometem a sua própria credibilidade. Além de ser avaliada quanto a sua reputação e sinceridade, a sua confiança ainda passa por mais um teste. Tudo a competência. Quando nós estamos trabalhando em algum projeto ou quando nos pedem para fazer algo, normalmente a pessoa que pede se questiona. Será que ele e ela vai ser competente o bastante para fazer o que eu estou pedindo para fazer? Será que eu posso pedir isso para ela? Será que eu consegui fazer mesmo? Veja que o pedido está ligado à competência da pessoa. Só que ele vai passar pela questão da sinceridade quando a pessoa disser e confirmar que vai fazer o trabalho. Então veja, você tem uma boa reputação. Você é sincero e é competente naquilo que faz. E quando vão lhe pedir para fazer algo, eles estão contando com esses três aspectos que vão se entrelaçar o tempo todo. Durante o processo você está sendo sincero? Você está demonstrando ser realmente competente para executar aquele trabalho? O conhecimento da prática muitas vezes vai ser mais importante do que o conhecimento teórico vindo da graduação. Isso vai servir de base. A graduação ela vai servir de base. Mas a prática geralmente vai pesar mais. Eu posso ter lido 100 livros sobre como pilotar um avião. Mas será que isso importa para os passageiros? Não. O que importa é se eu tenho competência para decolar o avião e levá-lo com segurança para o seu destino. Você tem que ser bom no que faz. O mercado não vai ter mais espaço para os profissionais mais ou menos. A credibilidade desses profissionais é pequena. Empresas e projetos exigem pessoas com boa reputação no mercado. Pessoas que resolvam problemas. Pessoas com as quais nós podemos confiar. Outro fator que afeta indiretamente a nossa credibilidade é a intenção que temos quando estamos executando o nosso trabalho ou fazendo alguma coisa. Qual é o seu propósito maior? Está ligado à sua motivação. O motivo por trás das suas intenções. É a razão para se fazer algo. Quando pensamos no benefício mútuo entre as partes, nós demonstramos respeito e atenção ao outro. Inspiramos a confiança nas pessoas. Você se importa que as pessoas também ganhem? O famoso ganha-ganha? É importante pensarmos no benefício do outro. Todos podemos nos beneficiar, podemos ganhar. Não precisa ser o ganho de um lado e a perda do outro lado. Stephen Cohen, um grande autor, ele classifica as atitudes humanas em alguns tipos. Ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, perde-perde, ganha-ganha ou nada feio. O ganha-ganha é o tipo de interação com que todas as partes envolvidas saem ganhando. A ver é-se no princípio de que há bastante para todos. O sucesso de uma pessoa não é conquistado com o sacrifício ou com a exclusão da outra pessoa. O ganha-ganha é o que o autor chama de terceira alternativa. Não se trata das escolhas do sujeito A ou do sujeito B, mas sim da melhor escolha para os dois. As ações ganha-perde, elas são baseadas na ideia da competição, geralmente estabelecidas por pessoas que se preocupam apenas com elas mesmas, ou seja, querem ganhar e querem também que os outros percam. O autor acrescenta também que esse tipo de ação pode, em certos casos, estar baseada no uso do poder. Perde-ganha são atitudes típicas de pessoas que optam por perder e deixam que os outros vençam. O Stephen explica que esses indivíduos demonstram alta consideração pelo outro, mas que falta coragem para essas pessoas, para elas se expressarem e para agir de acordo com o que elas sentem e com o que elas acreditam. Elas são facilmente intimidadas e se alimentam de aceitação e popularidade, diz ele. Uma outra situação, quando duas pessoas que têm a atitude perde-perde se encontram, ou seja, quando os dois indivíduos determinados, teimosos e egoístas interagem, o resultado são as situações perde-perde. Algumas pessoas tornam-se tão centradas no inimigo, tão obcicadas com o comportamento da outra pessoa, que elas ficam cegas para qualquer coisa que não seja o desejo de prejudicar o outro, mesmo que isso signifique prejuízo para elas mesmas. O perde-perde é a filosofia do conflito, da guerra de escober. Ganha-ganha ou nada feito é a forma mais elevada de interação humana. As pessoas que adotam esse paradigma buscam primeiramente o ganha-ganha. Caso elas não consigam chegar a uma solução aceitável, elas evitam que as diferenças de opinião afetem o relacionamento, ele diz. Então, por exemplo, se um vendedor e um cliente estão negociando o preço de um carro como suporte, mas eles não conseguem chegar a um valor final que seja bom para as duas partes, eles concordam com a divergência amigavelmente e não fazem o negócio. Pensar em ganha-ganha é o hábito que caracteriza os indivíduos que são líderes da própria vida, porque eles escolhem como reagir às circunstâncias e buscam relacionamentos duradouros, baseados no bem comum. Agir dessa forma nem sempre é fácil, só que deve ser um desafio diário, porque isso influencia muito na nossa credibilidade, na forma como as pessoas nos enxergam. Agora faça uma reflexão. Se possível, até assim responda por escrito, porque às vezes visualizando a gente grava melhor. Pense em uma pessoa com quem você tem um relacionamento com alto nível de confiança. Alguém que você tem um alto nível de confiança mesmo. Pense aí. Como que é trabalhar com essa pessoa? Em quanto tempo que as coisas acontecem? Mais uma pergunta. Como que é a comunicação entre vocês? Entre você e essa pessoa que tem um alto nível de confiança? Que tipos de resultados vocês alcançam? Se você imaginou uma pessoa que tem verdadeiramente alto nível de confiança, as suas respostas foram mais ou menos nessa linha. Nós trabalhamos com respeito, é tranquilo a gente trabalhar, cada um faz a sua parte. Na maioria das vezes nós finalizamos o trabalho na data acertada e quando acontece algum entrevista que vai comprometer o prazo, a gente senta, conversa, a gente se ajuda e ajusta os prazos. Nós nos comunicamos bem, com respeito, sempre escutando o outro, falando a verdade. E os resultados são cada vez um melhor que o outro. Realmente é muito bom trabalhar com fulano de tal. É bem provável que a sua resposta tenha sido algo parecido com isso. Muito importante essa reflexão. A gente pensar em relações de confiança que nós temos. Como que são essas relações? E agora, eu vou colocar pra você alguns comportamentos que são encontrados nas pessoas que inspiram confiança e, por consequência, têm uma grande credibilidade. Tanto na vida pessoal, como na vida profissional. Assim, você vai poder ser o outro lado da moeda. Alguém pensará isso que a gente acabou de falar, essa pessoa vai pensar isso de você, da sua pessoa. O primeiro ponto, fale francamente. Pode ser até que as pessoas estranhem, mas seja sincero. Fale o que é possível, fale o que é viável. É melhor readaptar alguma coisa antes de iniciar um projeto, do que ficar contando com algo que no meio do caminho não vai ser possível executar. Isso vai aumentar a sua credibilidade. Isso vai aumentar a sua credibilidade. Ficar procurando, colocando a culpa nos outros, culpar o sistema, culpar a empresa, a falta de tempo, a correria, não vai resolver a situação. Seja humilde e tenha coragem de se responsabilizar pela sua parte. Demonstre lealdade. Lealdade no ambiente corporativo sugere fidelidade aos compromissos assumidos com a equipe ou com a empresa. É fazer a sua parte. É cumprir a sua obrigação. Infelizmente, hoje em dia, muitos profissionais nem isso fazem. Tendo que o que vai alavancar a sua carreira é fazer mais do que a sua obrigação. Lembre que eu e você, nós sempre podemos fazer mais ou menos. Não precisamos ser proativos, ter iniciativa e não ficar olhando só os problemas. A gente precisa pensar em soluções. O foco deve ser sempre a solução. Produza resultados. A credibilidade não tem nada a ver com a sua vaidade, com a sua beleza ou com a roupa da moda. Aquele ar de sabichão, os óculos para parecer o intelectual não vão funcionar se por dentro você for um profissional vazio e sem conhecimento do mercado. Você precisa gerar resultados positivos porque é isso que vai fazer parte do seu histórico e vai aumentar a sua credibilidade perante as pessoas e perante o mercado. Aperfeiçoe-se. Se atualize sempre que puder. Faça cursos, participe de palestras, workshops, congressos. Estude. Acompanhe as mudanças e a dinâmica do mercado de trabalho. Isso está mudando muito rápido. Confronte e enfrente a realidade. Mais uma vez, a sinceridade é fundamental. Se é possível, então é. Se não for possível, então não é. Se você já sabe como fazer determinado procedimento, então o tempo será mais rápido do que se você ainda tiver que estudar e aprender como fazer. Tenha consciência disso. Enclareça as expectativas. Comunique-se de uma maneira assertiva. Pergunte. Saiba realmente o que as pessoas esperam do projeto. Vá passando informações durante o processo. Isso gera confiança. Isso também é transparência. Não precisa dar detalhes. Só vá dizendo, olha, o que nós combinamos está acontecendo dentro do prazo previsto. Partique a responsabilidade. A credibilidade não vai vir de ações heróicas, mas vai vindo a capacidade de minimizar problemas e criar soluções. Seja responsável com o resultado. Isso é fundamental. Eu sei que às vezes a tendência é a gente já responder, mas pare um pouquinho e pense sobre aquilo. Se for necessário tirar alguma dúvida, faça perguntas. As respostas esclarecem muitas coisas. Cumpra as suas promessas. Tenha os seus horários e sua programação bem organizados. Assim, quando você prometer algo que exija pravos, você vai saber que pode cumprir. E agora eu quero passar para você uma reflexão baseada na sua pessoa. Eu quero que você se pergunte aí. As pessoas podem confiar em mim? Por quê? Seja bem sincero. Escreva se for possível. As respostas que você encontrar, elas precisam estar alinhadas com tudo isso que nós falamos aqui. Pelas respostas, você vai perceber quais pontos precisa dar mais atenção para aumentar a sua credibilidade. E para finalizar, eu quero dizer para você que para fazer a gestão da sua credibilidade, é necessário fazer escolhas certas, baseadas na ética e respeito. De forma a construir e preservar a sua credibilidade junto aos outros. Livre sempre dos seus objetivos. São eles que vão nortear as suas decisões. Tudo o que nós fazemos, seja maravilhosamente bem, ou seja mais ou menos bem, vai fazer parte da nossa história e vai contribuir ou não para a nossa credibilidade. Eu desejo que você faça excelentes escolhas, que aumente a sua reputação perante os outros, sendo sincero e que você aperfeiçoe as suas habilidades. Porque credibilidade não se compra e não se adquire quando quer. Credibilidade se conquista a cada dia, passo a passo, desde as pequenas até as grandes atitudes. Se você gostou, percebeu o quanto isso é importante para a sua carreira e quer aperfeiçoar ainda mais essa e outras habilidades interpessoais, curta a minha fanpage e assine o meu canal no YouTube. O meu site também está aqui na tela e você pode se cadastrar para receber novos artigos e vídeos em seu e-mail. No meu site também você pode conhecer o meu serviço de online de mentoria, onde eu ajudo as pessoas a treinarem esse pensamento, comunicação e comportamento assertivo em suas vidas. Muito sucesso a você e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti